Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Hadeshot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Hadeshot. Junte-se a nós. Caralho, o maluco é brabo. Porra? Acesse agora. Para a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Vem vira pro barco, vem vira pro barco, 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 barco. Mexe qual, para dirente. Ah, mano, você tem que mexe qual lá, cara. Vocês estão com medo. Estão com medo sem bater, mexe qual, porra. Vai ser engolido porque tu tá com a mexe qual, mano. Que medo é isso que vocês estão de jogar o jogo, porra. A gente tá ligando os caras, fi. A gente tá ligando os caras, fi. Deu é, marqueu de vida, né, meu? É, nisso, marqueu de vida, não é linda, cara. Olha o que eu fiz com de vida, não é, meu irmão. Sua esquerda, puxa o esquerda da cidade. Puxa a esquerda, que isso, isso. Agora vamos pra norte, sim, é dentro, norte, sim, é o quê? Entre norte, pique, as dê. Entre norte, sim, é, norte, direte, direte, direte. Venga, 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 venga. Sim, é, meu compadre. Sim, é, meu compadre. Sim, é, meu compadre. A bala, é, meu compadre. Amor, agora, 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 agora. Compares, ai, estou. Jogando muito bem, agora, vem. Puxa, puta, puxa, puxa, puxa. Agora, puxa, está afirado. Puxa a direita, puxa a direita, puxa. Sem medo, meu papas Sem medo, vem direita full Vem direita, norte, direita, norte, direita Mantenha todo Matenha todo Bro, segura este en chupo pulo Eu vou tacar rama, ok? Précia, sur, précia, sur Abalan sur direita Abalan sur direita Abalan sur direita Abalan sur direita Eu mori, cara, que mierda, mano Mori para a avalanche para nós Eu tô tão morto, não, eu nunca vou voltar Calma, 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 mano, eu preciso de alguém aí que lidera, mano Eu morri e vou vir por trás, ok? Que merda, mano Você não quer me fazer homem, eu vou ficar forte Você nunca vai ver que eu me derrubar E se você estiver no meu caminho, você vai me derrubar Eu tenho que dizer isso no meu rosto, quando ele está olhando para trás Muitas mudanças depois de matemática, quando eu odeio, eu ataco Eu peguei o VDA, sim, eu peguei O VDA adequado dá para comer fácil, tá? Ele é rabão dele Como é que é? É isso, cara, ele tem um bundaço, velho E ele ainda sabe fazer churrasco, então O VDA, ele é gordinho, mas a bunda dele é com cara de 190kg, tá ligado? Empinada, mano Empinada, empinada É, mano Eu já jogo 8 horas por dia, né, viado? Mano, é bem Foda Eu caço 4 horas em Ferobra Caça demais 3 horas em Libertabra 6 horas em Jacarra 3 horas em Cadêbra Caça demais Caça, mano Você caça 6 em Ferobra, né? 3 não é D3 não é K, pô É 8, então É, então É, então Caralho, nem lembrava você É, então Caralho, caçou muito tempo, mano Agora eu comprei Tem um bicho fênix aí Bati duas low health Caralho, foi a preta Foi? Tem um fênix, pão Turbulente, tava em mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mano, o bicho tava solto, mano Como que os cara deixa o bicho solto, mano Não sei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Eu não bato com isso no quarto? Bato no computador Foi Não, ele tá me perguntando Foi, tô maluco O que que foi? Ai, mano, gostei demais Vai ser um padrão Por que? Não, eu não entendi Mas eu faço isso Mas não quando eu desligo a live Quando eu vou dormir Não, eu só pego Verifico se eu não tô compartilhando Em uma tela, né Porque eu adoro compartilhar a tela Compartilho No outro Discord Viro as câmeras de lado E vato Só pra garantir, né O DDD Uma vez bateu o punhete com o Discord E o que que acontece? O DDD Escuta, escuta essa história Escuta essa história Ele tava fazendo live Numa outra live Sem ser o DDD Porque ele tava mostrando um bosta pra gente Tá ligado? E aí, tipo Era uma live pro povo do UTS Tá ligado? E aí, ele tava fazendo live Em outra Em outro canal E aí Ele deixou a live aberta Tava tudo preto a live E aí, a gente começou Alguém pegou e falou Se o DDD tava tendo uma live Que não sei o que lá A gente entrou A tela tava tudo escura Mas dava pra escutar A manhã gemendo, tá ligado? E o pornozão em inglês Tá ligado? E aí, a gente começou A estomar o chat do gordinho Ele veio no teste Desmutou e começou A dar aqueles gritos dele Sabe aqueles gritos do DDD? Vai se foder E aí, ele desligou a live Tá ligado? Outro cara que bateu em live Com webcam também Foi Nossa Foi o Edrão, velho É Foi o Edrão também Teve o Mata Boss ao vivo Mas é foda, cara Tipo assim Não Mas é foda Conheça a Tibia Mania O AT Custom Feito na versão 13X Com meses de desenvolvimento Pensando em trazer toda a nostalgia do Baiac Que eu e você já conhecemos Trazendo novas experiências Com um mapa próprio e inédito Salão com dezenas de hunts e desks Trazendo recompensas incríveis Salão de bosses com teleporte Com cooldown facilitando a gameplay Sistema de castelo semanal e castelo 24 horas PVP com recompensas Raids todas refeitas E acontecendo 24 horas por dia Também contamos com sistema de reset Pensando na qualidade em game Com vantagens permanentes ao resetar Saiba mais acessando www.tibiamania.com E viva essa nova aventura Aqui Queria falar pra vocês que Eu tô viciado de novo Ontem eu joguei 24 horas de WoW Ufa Eu não tô nem zoando Eu acordei ontem com sono arrumado Eu acordei ontem oito e meia da manhã Cara Eu acordei ontem com oito Eu acordei ontem oito e meia da manhã Eu fui Eu fui dormir Era umas Umas oito Nove eu acho Nove da manhã Eu fiquei 24 horas de live Cara Eu fui dormir Cucu cheirando a saco Então pessoal A manutenção do canal ainda não voltou Então quem puder dar aquela força De mandar aquele fix Ajuda muito Tá bom Um abraço A manutenção do canal ainda não gostei Aqui E aí